No dia 3 de novembro de 1995, o Brasil parou para descobrir quem era o assassino da novela A Próxima Vítima. Após muitas investigações, o personagem interpretado por Paulo Betti revelou no último capítulo que o personagem de Cecil Thierry era o assassino. O ator, diretor, Cecil construiu uma trajetória de sucesso na TV brasileira, atuando em mais de 20 novelas e minisséries, filmes, além de dedicar 8 anos somente a programas humorísticos da Globo. Infelizmente, seus últimos anos foram muito tristes. É este o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você lembra desse ator maravilhoso? E você lembra desse final da novela A Próxima Vítima? Você assistiu? Comente aí, eu quero saber. É este o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. O carioca Cecil Aldari Porto Carreiro Thierry nasceu no Rio de Janeiro em 28 de maio de 1943, sob o signo de gêmeos, ator, diretor, atuou em cinema, teatro, televisão, foi também professor de interpretação. Cecil foi o filho único da união entre atriz Tônia Carreiro e o artista plástico Carlos Artur Thierry. É pai de quatro filhos. Ele foi uma criança muito fechada e quieta, pois sofria com a ausência da mãe envolvida com sua carreira de atriz. Aos 17 anos, estudou interpretação com Adolfo Selly e trabalhou intensamente em teatro na década de 60. Carregando o peso de ser filho de Tônia Carreiro, precisou fazer muitos anos de análise para superar este estigma e conviver bem com a profissão. A partir de então, trabalhou em diversas vezes ao lado da mãe. Como a torre, esteve no elenco de mais de 20 filmes, tendo começado aos 9 anos numa pequena aparição em Tico-Tico no Fubá, estrelado por Tônia Carreiro. Iniciou na direção teatral em 71 em Casa de Bonecas. Seguiu com trabalhos no teatro como ator e diretor, às vezes como ambos, até 84. Neste ano, afastou-se dos palcos para se dedicar ao ensino de teatro, retornando 10 anos depois em três montagens consecutivas. São mais de 40 peças como ator. Foi também diretor em muitas delas. Da experiência como professor, nasceu o livro A Carpitaria do Ator, de 2013. Na televisão, atuou em 20 novelas e minisséries e esteve por 8 anos em programas humorísticos da Rede Globo. Sua estreia foi em 67 em Angústia de Viver, da TV Tupi. O ponto alto de sua carreira televisiva aconteceu na novela Roda de Fogo, onde interpretou o vilão homossexual Mário Liberato, que caiu no gosto do público global. Também destacou-se em outras tramas, como Espigão, Escalada, Sal de Verão, Top Model e, é claro, a próxima vítima. Essa última onde viveu Adalberto Vasconcelos, o grande assassino da trama. Todos os personagens queriam ser o assassino. Em 2006, saiu da Rede Globo, onde participava do humorístico Zorra Total e assinou o contrato com a Rede Record para participar da novela Cidadão Brasileiro, de Lauro César Muniz, tendo participado também da novela Vidas Opostas, de Marcílio Moraes. Ficou na emissora em contrato até 2014 como ator e diretor e venceu contra essa um processo judicial por questões trabalhistas. Cecil foi responsável também pela implantação, em 1986, da Casa da Interpretação, na Casa das Artes, no bairro Carioca de Laranjeiras. Foi fundador também da Oficina de Atores da Rede Globo. Ministrava regularmente cursos de interpretação nessas e outras instituições, tendo colaborado na formação de atores em várias cidades do país. Foi também proprietário de um sítio em Piraí, onde criava gado, e de um restaurante no Baneuário de Rio d'Azur. De 2006, até sua morte, foi casado com a diretora teatral Nancy Galvão. De seu primeiro casamento com a produtora musical Norma Thierry, teve os filhos Carlos, Luísa e Miguel, todos ligados à arte de interpretar. De sua união com a modelo Carolina Cavalcante, nasceu João, em 1989. Desde a década de 90, Cecil participou também do espetáculo A Paixão de Cristo apresentado em Angras dos Reis e nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, no papel de Pôncio Pilatos. Sem dúvidas, Cecil foi um grande ator. Seus últimos anos foram tristes. Cecil lutou bravamente contra o mal de Paxon. Sua saúde ficou muito debilitada. Sua aparência nos últimos anos era muito diferente do ator que encantou a telinha com seus brilhantes personagens. Infelizmente, Cecil nos deixou no dia 9 de outubro de 2020 aos 77 anos devido a essa doença mal de Paxon. Deixe aí nos comentários, você lembra desse brilhante ator? Você lembra do final da novela A Próxima Vítima? Comente aí, eu quero saber. E se possível, comente também qual a sua novela preferida, qual a melhor novela que a Rede Globo já produziu até hoje. Até o próximo vídeo. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Obrigado por compartilhar este vídeo. Você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto